E-X-R, inimigo detectado! Os tios chegando na área. Olhe no céu. Vocês estão batendo. Essa aí continua. Atirador derrubado. Soltar o inimigo a caminho. Objetivo localizado. Caralho, é esse vídeo? Golpa inimigo. Granada lançada. Vai para cima. Caiu. Chegou. Vamos lá. Lá chegando. Começando barredura de radar. Atirador. 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 Vai se aproximando. Você não está no fim. Não sou inimigo. Atirador. Atirador.